Nêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não fica chico doce, que meu normal é diabético Tá chegando o dia das crianças, chama as novinhas pra minha rua Que vai ter festa pra elas brincar de pula-pula Machinando aqui, elas vão cortar pula-pula Pula-pula Cinco mulheres, sem conta, com as amantes Opa, o Teletame Produz o panzeiro, fazenda, feita, 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 feita Esse é o Guido, mais conhecido de alteradora hoje Esse é o Guido Mais conhecido que a Bela Olha o lance pra elas, ou não? É Facebook, curte aí meus vídeos Que eu te dou uma cutucada Viado É o Grito É o Grito A A Se você te dou uma